Hoje eu paguei uma conta pelo app do banco e ganhei dinheiro. Aí eu fui lavar louça e também ganhei dinheiro. À tarde eu fui comprar um presente pra minha mãe e também ganhei dinheiro. Mas como isso? Eu sou eu, Fordeloni, aqui no Econoí, que eu te ensino a investir melhor a sua grana e isso já merece seu like, né? Eu ganhei dinheiro o dia todo porque eu sou investidora dessas empresas por meio de uma holding, a Itaúsa. Eu comprei ações da Itaúsa, holding que participa desses e de outros negócios que fazem parte do meu dia a dia. Agora toda vez que eu uso serviço, as empresas lucram, a Itaúsa lucra e eu lucro recebendo dividendos. Legal, né? Lá dentro da holding só tem empresa com boa rentabilidade, negócios perenes, sustentáveis e com bastante transparência na gestão. São empresas líderes em seus segmentos de atuação. Presta atenção, essa não é uma indicação de investimento, mas uma maneira de te mostrar que dá pra diversificar seus investimentos em empresas que você usa no dia a dia mesmo se você tiver pouca grana.